Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vou te mostrar como que é possível ganhar muito dinheiro tava te provar aqui que é possível ganhar muito dinheiro através do Mercado Livre revendendo produtos digitais isso mesmo que você ouviu tá simplesmente com pouco investimento olha só com pouco investimento você consegue aí faturar alto no Mercado Livre de dois a três mil reais por mês facilmente claro que não é do dia para noite você precisa produzir conteúdo e esse conteúdo seria o quê que tipo de conteúdo produzir é difícil produzir não não é difícil produzir muito fácil produzir esse tipo de conteúdo você consegue vender tá é bom então vou te mostrar aqui agora é uma das modalidades vou fazer conteúdo é semanalmente aquele tom de de dois a três vídeos por semana tá ok nesse tipo de nicho para para que esse tipo de conteúdo chega mais pessoas tá porque tem gente tem dificuldade de produzir site tem dificuldade de gravar canal de gravar vídeo e nesse sistema aqui de trabalho tá no marketing digital você consegue facilmente produzir esse tipo de conteúdo e de fato vender tá isso aqui vou te mostrar aqui vou te provar então só como se você ainda não é inscrito não sei de que forma você chegou aqui no canal já não perde tempo se inscreve no canal deixe seu comentário aí para apoiar e dá aquele joinha no vídeo é para fortalecer o canal tá vamos lá então para que esse vídeo não fique muito longo vou te mostrar aqui como que é possível é possível ver você faturar aí dois a três mil reais por mês facilmente revendendo produtos digitais do mercado livre tá vamos lá então olha só fiz uma pesquisa aqui agora coloquei aqui a kit tá você pode colocar até assim a kit de kit kit de modos de modos tá é uma sacada aqui é você especificar pelo item um exemplo aqui coloquei aqui tem kit 400 modos é de modelagem é de roupa feminina masculina infantil e pede está então apareceu esse produto aqui claro que eu posso detalhar eu posso isso aqui eu posso mensurar aqui fazer um exemplo colocar sua de roupa masculina e roupa infantil para pet e com isso facilmente é encontrar uma infinidade de conteúdo legal disso tudo aqui que você consegue um exemplo ter acesso um produto como esse aqui vai ser para 990 como você pode ver nesse kit aqui ele tá me oferecendo quatro produtos é roupa masculina roupa feminina aliás três produtos roupa infantil roupa masculina e roupa feminina e de pet tá na verdade são quatro e quatro produtos através desse produto que eu consigo fazer quatro produtos tá quatro produtos aí lembrando tá que se você ainda não faz parte do nosso da nossa área de membro de como faturar 2 a 3 mil com o mercado de computador digital aqui abaixo desse vídeo tem um link que cara lá é show de bola já tem ali mesmo já tem muito aluno lá dentro você consegue entender como a gente consegue fazer essa estratégia e tá faturando aqui através de mercado livre tá sem muita enrolação lembrando que o link tá na descrição do vídeo tá logo abaixo no primeiro comentário quando olha aqui nesse produto só para você ter ideia o quanto que é possível faturar olha só revender esse produto aqui o dono dessa loja aqui não sei quem é o bom tá eu tenho minha loja aqui que eu não quero colocar minha loja aqui é a não quero colocar minha loja aqui para se expor aqui no canal mas tá aqui eu vou dar um exemplo aqui vou dar dois exemplos aqui de loja vem revendendo esse produto para você ver que de fato dá para ganhar dinheiro tá a gente pega aqui a calculadora agora olha só vou colocar aqui é calculadora a gente pega aqui é calculadora olha só então aqui já fez 608 venda vezes 9 não se não colocar aqui eu vou colocar aqui a seu socorrer aqui 9 59 e então a pessoa já fez aqui 5.800 reais simplesmente reverendo esse produto aqui tá olha só só começou eu gente eu tô falando só de um tipo de produto vou fazer diversos vídeo tá para você entender o poder disso aqui promete de dois a três vídeos por semana depende do tempo olha só então só nesse produto aqui essa pessoa já fez o que já fez 5.830 reais e reverendo produto mercado livre tá a gente pegar aqui agora desse aqui abaixo agora essa pessoa fez nos últimos 60 dias é 159 vendas colocando uma média de 75 venda por mês tá ok nós não colocar 75 vezes é esse valor vamos colocar aqui então ele tá tendo a média de 700 e pouco reais por mês tá lembrando com essa conta mas só que acontece agora essa conta só que às vezes é uma conta que está começando vamos colocar aqui ele fez 165 venda aqui só que o mercado livre se você sabe mas ele meio bugado em relação a essas datas aqui tá mas não é colocar aqui mas vamos olhar a loja dessa pessoa dessa pessoa aqui aqui e manda olhadinha aqui essa pessoa tem aqui um total de total de cadê 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 deixa eu ver vamos ver todos os anúncios dele bom então essa pessoa tem um total de 15 anúncios olha só 15 anúncios cara é muito top isso aqui essa estratégia muito top tá olha só tudo molde de roupa e é o mesmo produto tá simplesmente o mesmo produto ele tá revendo aqui só acho que o mesmo produto é tem um praticamente o mesmo produto você só fez algumas alterações como tem um bônus ele pode complementar com um bônus e ele pode complementar com bons ou ele comprar outro pacote e complementar um exemplo pode pegar um pacote aquele quatrocentos e pegou o pacote de 300 fazer um em um pacote de 800 produtos aí eu fiz o olho com isso patro ainda mais é como você pode ver aqui vamos abrir os anúncios dele aqui a gente tá olhadinha aqui vamos pegar vamos abrir a gente é o mesmo anúncio isso aqui tá olha só é o mesmo anúncio é só duplicar tá ok olha só nesse nesse anúncio aqui ele vendeu 608 que não tava vendo agora pouco nesse outro aqui ele já vendeu 7 só duplicando anúncio nesse vamos pegar mais outro aqui olha que é o mesmo produto isso aqui tá lembra que eu falei pra você de separar olha só ele separou olha aqui ele tá vendendo aqui a 10 e tem uma variada ele vende tudo quanto é peça lá o mesmo aqui ó só que só tá já tá separado aqui ele já vendeu três produtos e aqui ele vendeu um e é o mesmo produto aqui já vendeu dois ou seja quanto mais anúncio você tem josé vou pagar por esses anúncios não você vai pagar a taxa do mercado livre depois que você vende você não vai pagar nada por enquanto para vender que você não vai gastar um centavo dentro do mercado livre que você vai fazer simplesmente é o que é quando você faz uma venda você paga a taxa do mercado livre tá na outra exemplo aqui ó é cadê essa aqui né tá vendo aqui tá que você foi que não é agora pouco ou seja simplesmente revendendo isso aqui gente isso é uma das com isso é uma das formas de trabalhar tá tá falando de um kit de modem tá mas imagina as possibilidades de conteúdo que tem para você vender digital no mercado livre isso é importante se você não é inscrito no canal se inscreve porque vou trazer esse conteúdo para você ver na prática tá na parte aqui sem enrolação para que você de fato possa ir faturar é uma renda extra através da internet aqui no mercado livre beleza eu vou ficando por aqui já deu para mostrar para você como é de fato fator aí como que essa pessoa fatura e 5.800 reais é vendendo um único produto revendendo o mesmo produto tá para você ter ideia revendendo o mesmo produto lembrando que não está falando de um anúncio só se a pessoa tem 20 poucos anúncios você imagina o quanto que ele já não fez aqui para você ter ideia tá imagina o quanto que ele já vendeu aqui nessa conta beleza é isso aí pessoal vou ficando por aqui